Oi, meu nome é Rania Oliveira, eu moro no Rio de Janeiro, sou modelo e tô estudando pra ser atriz. Eu estudo teatro na escola no espaço, na verdade teatro e audiovisual, porque o meu maior foco é cinema. Eu sou uma pessoa bastante atlética, eu gosto de praticar vários esportes, já fiz natação durante anos, desde pequenininha, já fiz balé também, até hoje eu danço um pouco, já fiz ruta, muay thai, sou fluente em inglês, também falo francês e um pouquinho de espanhol, toco ukulele e flauta. Foi um prazer me apresentar pra você, espero que a gente possa se encontrar nesse mundo artístico muito em breve e trabalhar juntos lado a lado.